Eu tenho comentado muito, mas muito mesmo, sobre a desumanidade do ser humano. O que ocorre com o ser humano, para que o ser humano tenha deixado de ser ser humano. Como assim? Sérgio Calés. Por isso que eu não tenho me comportado, não tenho feito vídeos defendendo essa ou aquela bandeira. A minha bandeira é do ser humano. Eu posso ter essa ideia, mas eu não quero o mal do meu irmão. Eu posso ter aquela ideia, mas eu não posso querer o mal do meu outro irmão. Somos todos irmãos ou não? Por isso que a humanidade há séculos, há séculos, há séculos não aprende. Já se passaram muitos líderes falando de paz, de harmonia. O maior, todo mundo sabe que é Jesus Cristo. E as pessoas teimam, teimam em tratar-se como animais, como bichos. E olha, e nem todo bicho, porque o bicho só ataca para se defender. E o bicho só ataca quando está com fome para comer. É o instinto animal daquele animal. A diferença que tem entre o homem e o animal é o raciocínio, é a inteligência, é a voz, a palavra que pode pedir por favor ao teu irmão, desculpa ao seu irmão e juntos chegar a um consenso. Para mim, não passa de algo forjado para engrupir o outro, essa coisa de contenda entre ideias. Você lembra, em sua casa, o pai gosta mais de um filho, a mãe gosta mais do outro, e aquela coisa dos dois brigarem. A culpa é tua, teu filho é assim por causa disso. Tenho falado sobre... Eu tenho falado sobre o... O improviso em que nossa vida é feita. Não só a vida do brasileiro, como diz o antropólogo Darcy Ribeiro, somos um povo novo, inventado. Nós deveríamos chamar outro nome, ou brasileiros, ou povo vitaminado, ou povo mixado. É impossível nesse país se discutir racismo, se todos nós somos oriundos de todas as raças. Como é que se discute racismo? Como se discute o preconceito? Se nós formos vítimas, nós não devemos nada a ninguém. Sobre a desumanização. Por que o ser humano tende a tentar destruir o irmão a partir do momento que eu não pertenço àquele lado de lá? Isso a gente vê em gangue, em quadrilhas, em times de futebol que não deveria. Não pode ocorrer isso em política, em partidos políticos, que as pessoas têm a mania de achar que política é a arte da briga, da contenda, da guerra. Não, a política surge como a arte de negociar para que nós, os seres humanos que pensamos e temos raciocínios diferentes de um animal, possamos debater, que possamos chegar a um consenso. Agora, por que nunca se chega a um consenso? Vocês já pensaram por que nunca se acaba a fome? Por que nunca se melhora a saúde? Por que nunca se melhora o transporte? Porque nunca se melhora, sempre tem alguma coisa defeituosa. Primeiro, a culpa não é só dos políticos. Política partidária, que pertence a um partido. E numa democracia, meu chapa, todos votam. E não adianta dizer que os anos passados foram perdidos, os anos passados foi uma desgraça, os anos passados você votou naquelas pessoas. E se espera passar muito tempo para descobrir isso. Já nos primeiros meses, no primeiro ano, dá para você saber se o governante é capaz, é bem intencionado ou não. Não é? Então, o homem desumano, ele perde as suas qualidades de observar, de sentir, de se sensibilizar com o outro. Então, nós vivemos ainda numa barbárie. Não sei se você sabe a história dos homens bárbaros e Roma, antiga Roma. Um grande império que perdeu a guerra para os homens bárbaros. Não vejo muita diferença hoje em dia. Não é? Então, vamos prestar atenção. Vamos participar como seres humanos. Ó, não basta ser humano, não basta parecer humano, para ser chamado de humano. A minha ação é que me transforma em humano. Não é? Perderia o seu like? Ou sua inscrição? E por falarem de desumanização, eu preciso entender o seguinte. As pessoas podem estar nascendo de qualquer jeito, de qualquer forma. É preciso entender a história. É preciso entender você como ser humano, para que você passe a agir como ser humano. A sua ação é que vai definir se você é humano ou o que você é. Então, se uma criança é gerada no lar de pé manco, ela será um ser humano de pé manco. Concorda comigo? Sim. Se os pais não se entendem, se os pais vivem brigando, se a mãe não tem afeto pelo filho. Eu tenho um aluno que falou, minha mãe contou para mim, que ela simplesmente casou para se ver livre de um irmão bruto. E caiu nas mãos de outro, o marido bruto. Meu pai era um homem bruto, grosseiro. Não dava um beijo na gente, nos filhos. O aluno fala para mim. Aliás, eu tenho experiências demais com alunos. Eu passei a entender mais os alunos, depois esquecer da pedagogia. Muito bonita a pedagogia europeia que se aprende nas escolas. E a aplicada para a nossa realidade brasileira. Passei a entender melhor os meus alunos, a partir do momento que eu fiz comparação com a minha própria família. No meu pequeno círculo familiar. E eu pude entender como é a sociedade no grande círculo familiar. As carências, as deficiências. Talvez por isso, a sociedade ande muito desumana. Porque as pessoas querem culpar o outro pelos seus atos. É desumano o cara, digamos assim, o capitalista que só quer o dinheiro da criatura. E vê a criatura como apenas um provável comprador dos seus produtos. E é desumano. Aquele pai, aquela mãe, que não tem recurso nenhum. Se dedica apenas a procriar. Por quê? Não sabe por quê? Porque às vezes é moda. O pensador Emelie Durkheim, ele fala que nós seguimos o outro, imitamos o outro. Porque a gente não quer parecer um peixe fora d'água. Então a gente imita o outro. Porque a população, a sociedade, é polícia de si mesmo. Nós nos policiamos entre nós mesmos. Por isso que a tão desejada liberdade é difícil. Porque há polícias em toda a nossa existência, do nosso lado. Então, gerar filhos sem moral, sem espiritualidade, sem ética e sem afeto. Não adianta. A sociedade será injusta. Será desumana. A começar da escola. O bullying nada mais é do que praticado por um fraco. O fraco, ele pratica o bullying porque ele quer se achar melhor. Tá? Então, o cara que se preocupa em atacar o outro na escola, desde tenra idade, é o carinha não educado, que a mãe não conduziu, o pai não conduziu, para que o filho fosse respeitador. Respeitar o outro. Eu respeito o outro. Eu não desejo para o outro aquilo que façam comigo. Então, o causador do bullying, né? Porque o bullying é uma ação sistemática, né? Que você faz, 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 você repete. Ah, seu barriga. Ah, o cara não gosta. E você repete, repete, repete. Até o sujeito não gosta, você repete. Então, aí é o bullying. Talvez o bullying seja aquela, a derivação do bulir, como diz em algumas regiões do país, norte do nordeste, bulir com o outro, bulir com o outro. Então, desde a infância se nota a desumanidade do ser humano. E daí vai crescendo. As pessoas têm que assumir seus postos, têm que trabalhar. E de qualquer forma, a própria família cobra. É tudo muito bonitinho. Eu tive essa experiência, né? Todos muitos religiosos, tementes a Deus, quer dizer, se diziam espiritualistas. Porém, na hora, sem condição nenhuma de instrução para as coisas práticas da vida. A minha mãe, por exemplo, ela só falava coisas decoradas da cabeça. Ah, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que arrumar um emprego. Você já é um homem. Acabou o ensino médio, tem que trabalhar. Eu acho que é por isso que tem garotada que nunca termina o ensino médio, porque já sabe que vai trabalhar. Agora, muitos já sabem, o ser humano é intuitivo. Vai trabalhar no quê? Essa educação que vem sendo estragada desde os anos 30. Tornando as pessoas incapazes, sem contar, sem saber ler, nem escrever. E nem ciências humanas, né? Que eu não concordo, como dizem, todos os governos querem, são contra sociologia e filosofia. Eu discordo disso. Todo ser humano tem que estudar filosofia e sociologia, geografia e história. É aí que está o cerne da questão, o histórico da sociedade, quem são os caras que... Porque nós vivemos pelo que os mortos pensaram, já pensaram nisso? Nós vivemos pelo que os mortos pensaram, imaginaram para as nossas vidas. Parece que não tem mais nada que a gente possa guiar. Karl Marx está aí, influenciando partidos políticos. Estão falando do marxismo? O marxismo já morreu. Ele foi um cara que teorizou algo da sua época. Ele não imaginava essa época. Está ultrapassado. É preciso ser renovado. Tudo é preciso ser renovado a cada dia, principalmente hoje em dia. É burrice. Não é tão inteligente você repetir, 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 repetir. Talvez a única coisa que não fale seja a questão sagrada. O que os pensadores falaram acerca da paz, acerca da irmandade, do respeito mútuo entre os seres humanos. É isso aí. Vamos ser mais humanos, mais compreensivos entre os seres humanos e que as nossas ações nos torne humanos. Esse é o meu pensamento final. Dê o seu like, por favor. Comente. Se inscreva. Clique no tal do sininho para vocês receber as notificações e quando enviar novos vídeos. Obrigado por participar. Tá bom? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri